Um novo organismo de ética para estabelecer normas de conduta nas instituições europeias foi anunciado quinta-feira pela Comissão Europeia. É uma medida de reação ao escândalo de alegada corrupção no Parlamento Europeu para aprovar decisões políticas favoráveis aos governos do Catar e de Marrocos. De acordo com recentes sondagens, 60% dos europeus estão descontentes com a forma como a União Europeia lida com a corrupção. A Euronews questionou Vera Jurova sobre o que podem agora esperar os cidadãos. What the people can think about us, I think that they should know the rules regarding trips, gifts, declarations of assets, what the politicians do after the mandate. Well, I think that the people have the right to see clear standards. The ethics body will fill in the gap, the roof above all the institutions and the work on unified standards will then reflect in the work of each institution. O novo organismo deverá estabelecer normas sobre oferta de presentes, hospitalidade ou viagens nos encontros com representantes de grupos de interesses políticos e financeiros. No entanto, não corresponde às expectativas de algumas entidades da sociedade civil, uma vez que este organismo não terá quaisquer poderes de investigação de casos de abuso das regras. For the time being, it seems that the ethics body will not be with actual power, so it would be a truthless. Unfortunately, we consider that there should be sanctioning and investigative powers, which is not the case for the moment, so it seems more paper tiger, I would say. A entidade será composta por representantes das instituições europeias e cinco peritos independentes. Deverão chegar a acordo sobre as normas a aplicar antes das eleições europeias de junho de 2024.